Galera, Velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novoch. Oi, Novoch! Oi, pessoal! Tudo bem? Estamos no mundo dos pássaros dentro de um ninho, tá vendo, Novoch? Nós ainda não chocamos e somos ovos de calopsita! Novoch, tu já viu esse pássaro calopsita? Velhote, eu ouvi falar, mas eu acho que eu nunca vi um de verdade. Quem conhece, comenta aí nos comentários. Eu conheço esse pássaro e a gente tem que tomar muito cuidado com predadores porque somos apenas ovos e temos que ir para o mundo, Novoch. Temos que sair desse ninho logo, hein? Rápido, Velhote, porque não se tem uns pássaros gigantes aqui. Corre! Socorro! Que pássaro é esse? É o Marara! Ai, ai, ai! Ele vai pisar em mim! Marara cor de rosa! Eles vão pisar em mim e vão me esmagar. Cuidado, Novoch. Vem pra cá, vem! Corre! Pra onde que a gente vai, Velhote? Vamos se esconder aqui porque ali estava uma bagunça. Um monte de pássaro nascendo, chegando nos rinhos e a gente tem que tomar cuidado pra sobreviver, viu? Será que aqui atrás desse barril? Ah, a gente pode ir aqui pelo canto até sair desse lugar que eu acho que é um celeiro. Parece, né? Aham. E não dá pra passar por aqui. E agora? Vim por aqui, ó, por baixo. Achei. Ah, tá. Vai me guiando, Velhote. Olha isso, galera. A vida de um ovo. Mal chegamos aqui e já estamos enfrentando obstáculos pra poder sair. Olha ali aquele pássaro. Ah, é um filhote. Oi, filhote. Tudo bem? Oi, filhote. É ele e a mãe dele. Nós somos calopsitas, não somos araras, viu? Então, tchau. Mas a gente pode ser adotado por araras, né? É. Será que a gente foi colocado no ninho errado? Porque eu só tô vendo araras aqui. É verdade. Agora que eu parei pra pensar. Porque tinha aquela cor de rosa, agora tem essa arara vermelha, tem esse filhote de arara. Só arara aqui. Então, vamos sair. Bora procurar o ninho de calopsita. Eu nem sei como é que calopsita coloca ovo, se é na árvore. Pri, o que é aquilo? Um rato? Um rato? Como assim? Cuidado, novote. Eu não sei se rato se alimenta de ovos. Cuidado, bora. Corre. Vamos sair. A porta tá aberta, velhote. Tem até galinha aqui também. Entendi. Tudo acontece. Nossa. O que que é isso? Olha, tem um monte de pássaro diferente aqui. Vixe, novote isso aqui, né? Eu acho que não é um celeiro não. Na verdade é um galinheiro. Ou é um celeiro, metade galinheiro, metade celeiro? Eu acho que o celeiro tem galinheiro, tem curral, tem um monte de coisa. É mesmo. Então vamos, robote. Vamos se aventurar aqui pelo mundo, pela mata. Porque somos ovos de calopsita super corajosos. Ora, velhote. Nossa, aqui o mata tá alto, hein? Bora pra cá, bora pra cá, pra floresta. Espero que não tenha nenhum animal que se alimente de ovos por aqui. Já pensou se tem um jacaré? Nem fala isso. Ou uma serpente aqui no meio da mata alta. Então tá escuro, velhote. Tá muito corajoso, hein, de vir pra cá. E aquela arara tá seguindo a gente. Por quê? Será que... Eu acho que eles pensam... Quer ser nossa amiga? Ou então eles pensam que somos ovos de arara, mas não somos. Só espera um pouquinho a gente chocar. Que vão descobrir que não somos araras. Eita, novante. Eu não sei se a gente fez uma boa escolha vir por aqui, hein? Por essa mata. E, velhote, eu me perdi de ti. Cadê tu? Eita, eu tô indo pra cá. Eu nem sei. Eu tô subindo aqui a montanha. Tô te vendo. Ah, bora seguir um caminho onde não tem esse mato. Tô vendo que tem um caminho de terra. Aí, cheguei. Cheguei também, ó. Tô te vendo. Cadê tu? Ah, tá ali. Aqui, ó. Oi, ufa. Ainda bem que não nos perdemos. E estamos muito corajosos. E bora aproveitar aqui e pedir o like pro pessoal. Vamos contar até três. E você deixa o like aí para os ovos corajosos que estão conseguindo se aventurar. Vamos lá? Vou contar até três e você deixa o like. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Obrigado pelo seu like. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão. Inscreva-se. E o Novote tem um canal chamado Joga Novote. Passa lá e se inscreve que tem muitos vídeos legais. E agora, pra onde iremos, Novote? Eu só sei que ali tem uma plantação de alguma coisa. E, velhote, ali tem tipo um deserto. Vixe. Do que será que calopsitas se alimentam? Eu acho que de minhocas. É, de minhocas. Semente também, pode ser? Ah, pode ser. É semente de girassol. Então, vamos. Bora seguir ali pro deserto, porque pode ser que tenha semente de girassol ou outros insetos. E, velhote, quando eu virar uma calopsita, eu vou subindo no topo daquela árvore ali, ó. Tá vendo? Tô vendo. Calopsita sabe voar, né? Porque tem aves que têm asas, mas não voam. Mas eu acho que é tipo o parente da arara, do papagaio, sabe? Ah, entendi. Eita, o que é isso? Eu vi um bicho ali, Novote. Pulando? Será que é um coelho? É um coelho? Ah, ainda bem que coelho não se alimenta de ovos. Mas ele é gigante, ele pode passar por cima da gente, velhote. Cuidado. Será que é um coelho mesmo ou é outro animal, Novote? Eu vi assim, pulando. Deve ser um coelho. Ali, ó. Cadê? Já perdi de vista. Tá pra cá, ó. Tô pulando na direção dele, ó. Ah, tô vindo. Ele foi pra lá. Pra casa. Bora lá onde ele. Vou lá. Oi, coelho. Volta aqui. Agora conhecer o coelho. Vem cá, coelho. Você é um coelho mesmo? Ele é muito rápido. Ele tá vindo pra cá. Socorro. Novote. Ele vai te atacar. Não, ele passou direto. Ufa. Ainda bem que a gente pode se camuflar aqui no meio da mata. Ah, ele não consegue ver a gente, né? Ainda bem. Ai, ai, ai. Eita. Aqui. Tá, Novote. Pera aí. Tá acontecendo algo estranho. Galera, eu acho que os ovos vão chocar, viu? Pois é. Olha como é que tá. Tá chocando, Novote. Eita. Tá chocando. E agora? Nasceu. Aê. Eu não sabia que filhote calopsita era assim. Parece uma galinha. E velhote, sabe o que eu tô parecendo? Hã? Aquela arara cor de rosa. Será que não somos calopsitas mesmo? É verdade. Novote, talvez sejamos araras e a gente não sabia. Mas peraí. Calopsita é meio cinza com amarelo. Tá parecendo também calopsita. É, aqui tá vindo que o bico é diferente, né? É, galera, vocês acham que isso aqui é uma calopsita? Sim ou não? Eu tô achando, porque aquele filhote lá, quando a gente chegou, era diferente da gente. Ah, e o bico era maior, a cabeça também. É, então bora. Vamos aqui. Será que a gente atravessa essa ponte? Eu acho que sim. Bora, vamos em busca de alimento, porque a gente precisa evoluir, Novote. E velhote, cadê minhas penas? Eu quero voar. Eu quero voar, tô parecendo uma galinha, socorro. E tem que amanhecer o dia, que aqui tá muito ruim de enxergar, viu? Pois é, será que eu sei nadar? Novote, tu não é pato. Eu não sei se calopsita sabe voar. Vixe, aqui é alto, hein? Pois é, isso que eu ia te falar. Nunca pensei que a vida de um filhote de calopsita fosse tão difícil pra pular numa super ponte. Achei aqui, velhote, uma passagem pra ponte, vem cá. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, me segue. Tô aqui. Diz que calopsitas são muito inteligentes, então, ó, só pular aqui, ó. Ah, consegui. Espera. Eu ainda não aprendi a pular. Vem, velhote. Cadê? Eu não tô conseguindo, não, mas por que tu fez isso? Aqui, ó, mais baixo, eu acho. Ah, consegui. Pulei, pulei. Pronto. Agora só toma cuidado que tem buraco aqui, viu? Ah, é verdade, tem que ir pulando assim, ó. Em uma tábua pra outra. Só os canguros. Eita, olha a altura disso. Nossa, é alto mesmo, precisava que era mais baixo. Vixe, galera, as aventuras de filhotes de calopsitas. A gente não nasceu nem há uma hora atrás e já passamos por tudo isso, Novote. Pois é. Quando a gente crescer, a gente volta pra ver se a gente encontra aquelas araras que pensavam que nós éramos filhotes deles, né? Aham. Então, tô chegando, tô chegando. Vamos, pulando. Cheguei. Nossa, não é um deserto isso aqui. É deserto misturado com árvores. É verdade, não é um deserto completamente, porque tem muito verde aqui. Pois é, bora procurar alimento. Ali. O que é aquilo ali? É alimento? É um pedaço de carne. Mas assim, dando sopa. É um pedaço de pernil, Novote, vamos. A gente pode se alimentar disso. Eu quero. Eu também quero. Olha, velhote. É maior que tu, Novote. Eu peguei o pernil. Pronto, me alimentei. Já que é o que tem pra hoje, então eu vou me alimitar desse pernil que é o dobro do meu tamanho. Bora lá. Pronto. Ufa. Agora eu tô com sede, hein? Ah, tem água aqui perto. E tá amanhecendo o dia. Boa. Vamos. Aqui é água, velhote. Vamos tomar um pouco de água. Bora. Tô te seguindo. Nossa, eu quero nadar um pouco. Tu vai ver como eu sei nadar, ó. Que bonita. Olha, sei nadar, velhote. É porque aqui é raso? É então sei nadar também. Tem peixes. Tem peixe? Ah, então a gente pode pescar também. Deixa eu tentar pescar. Peguei, velhote. Nossa. Novote. O peixe é maior que tu conseguiu pegar. E olha que bonito. O sol nascendo. Parece cena de filme do Rei Leão. Olha ali. É verdade. Nossa, que bonito. E comer um peixe com esse sol nascendo. Não tem coisa melhor. Eu também quero pescar. Já que o Novote conseguiu, eu também vou conseguir pescar. Cadê o peixe? Vou pescar. Volta aqui. Peixe. Você jogou? Achei. Deixa eu pegar. Vai, velhote. Pega. Cadê? Peguei. Pesquei. Eu pesquei meu primeiro peixe. Vamos deixar aqui, ó. Novote, cadê a fogueira pra gente assar o peixe? Eu não gosto de sushi. Ah, eu gosto. Eu vou comer assim mesmo. Tá, vai. Então. Nossa, a gente tá se alimentando muito. Já, já. A gente vai conseguir evoluir, viu? Pois é. Precisa se alimentar bem. Agora vamos ver, Novote. Pra onde a gente vai? Pra ali? Pra lá? Vamos seguir aqui. Olha, tem... O deserto tá vendo que tem uma casa ali. Ah, eu lembro que a gente já foi pro deserto em um dos ciclos de vida de ave há muito tempo atrás. Só não lembro qual. Mas aquela casa já tinha ali, ó. Tá vendo? Que casa? Ali, ó. Tem tipo uma vila, sei lá. Verdade. Vamos chegar na vila dos pássaros do deserto. Eita, tem que tomar cuidado, viu? Que no deserto tem abutre. Não sei mais o quê. Águia, né? Águia. Eita. Bora lá. Vamos virar aprendizes de águia. Olha a velha da casa. É bonita. A gente pode morar lá. É uma vila. Ah, é o Velho Oeste. É isso mesmo. Eu tinha esquecido. Eu tava querendo falar isso. E o que é isso aqui? Encontrei uma coisa. Comida? Não. É só um pedaço de madeira. Chegamos no Velho Oeste. O que será que tem aqui? Velhote, que legal. Nossa casa. Vamos morar aqui. Ê, vamos morar. Talvez aqui que a gente vai evoluir no vote. Será? Porque a gente já se alimentou tanto. E eu acho que agora só resta descansar pra evoluir. Tá fechado. Não, mas ali tá dizendo, ó. Aberto desse lado aqui, ó. Tá vendo? Ah, é. Tem um aberto e um fechado. Tem uma casinha de galinha ali, ó. Será que tem novos pássaros lá? Vamos chegar e explorar tudo. Oi, pessoal. Chegamos aqui depois de uma longa viagem. Tá tudo abandonado. Como se isso aqui não funcionasse há muito tempo. Ah, deixa eu entrar aqui nesse lugar. A gente já tá invadindo. Velhote! Entra, cara, aqui. Me ajuda. Não, peraí. Abri. Volta no vote. Ah, ufa. Olha aqui. Tem comida e ração. Boa. E essa aqui? Nossa, aqui tá bem alimentado. Aham. E essa aqui parece uma mansão, hein? Eu gostei, mas eu quero morar dentro da casa, não nesse galinheiro. É, eu também. Já que não tem ninguém, então bora pra dentro da casa, porque lá é mais confortável. A gente merece um lugar melhor, hein, no vote? Isso. Bora lá. Uhul. Beleza. Agora vamos chegar na casa principal. A porta é enorme. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Nossa, tem fruta, poção mágica. Eu lembro que tinha essas coisas. Então a gente já veio aqui? Mais ou menos. Não lembro direito, mas essa poção mágica não me é estranha. Mas só que a gente não consegue subir na mesa, velhote, porque a gente não voa. Mas a gente pode subir a escada. Por aqui. Por aqui, ó. Pela rampa. Vamos pro segundo andar. Eita, pera. Eu tô atrapalhado. Pronto. Subi. Subi. Nossa, tem um monte de quarto. Olha. Posso fechar a porta. Que legal. Eu quero dormir aqui. No vote, quase que tu fechar a porta aqui em mim. Te tranquei aí, velhote. Eita, no vote, eu tô sentindo que eu vou evoluir agora, hein. Sério? Uhum. Eu acho que eu tô ficando com mais poder. Eita, cadê? Deixa eu ver. Olha lá. No vote. Eu tô evoluindo. Olha aqui. Não me deixa assim sozinho. E no russo, eu virei uma calopsita mesmo. Que legal. Que bonita, né? E por que tu não evoluiu também? O no vote deu um filhote. Velhote, eu não sei. Eu não me senti do mesmo jeito que tu se sentiu. Acho que eu vou evoluir daqui a pouco. É porque eu acho que eu nasci primeiro. Mas, peraí. Eu tenho asas, mas não sei voar. Então, tá na mesma. Ah, não. Será que se eu pular daqui, eu evoluo? No vote, não. Aqui, ó. Tá muito abandonado. Vixe. Velhote. O que foi? Eu acho que é agora. Tá evoluindo? Tô evoluindo. Então, bora. No vote vai evoluir. Em alguns segundos. Começou. E agora? Aê! Aê! Conseguimos! Conseguimos! Você me sentiu super forte! Valeu! Se você assistiu até aqui, comenta nos comentários. Eu vi a evolução, ok? E agora, no vote, a gente vai ter que voltar porque nossas asas ainda não estão funcionando porque a gente não sabe voar, né? É, mas só que a gente consegue pular mais alto. Aê! Beleza! Então, a gente consegue pular naquela mesa, né? Ah, acho que sim. Então, bora. Vamos lá. Pegar aquelas frutas e ir embora daqui, fazer uma viagem. Não! Eu acho que não dá certo. Eu quero pegar uma fruta. Será que não dá pra pegar daqui? Magicamente? Peguei! Será que não tem nada no chão aqui? Não pegou? Peguei aqui frutinhas. Eu quero uma também. Deixa eu tentar pegar aqui. O que tem mais? Banana e maçã. Peguei uma maçã! Oba! É só clicar aqui, no vote, na cesta de frutas. Ah, deixa eu clicar. Peguei! Bananas! Então, bora! Vamos embora daqui! Uhul! Seguindo a nossa aventura no deserto, depois de pegar uma maçã, uma banana e vambora. Vamos pra um novo ambiente? Vamos, porque aqui tá muito quente e também é cheio de montanhas. Eu acho que não vai facilitar o nosso voo. Tem que ser num lugar reto, viu? Eu acho que a gente tem que aprender a voar num lugar alto. Tá. Deixa eu ver. Hum, pra cá. Essa montanha aqui? Olha que legal, né? Parece um... Ah, não. Uma casa. Eu vou tentar subir aquela montanha. Pera aí. Deixa eu comer logo minha maçã. Hum, comi. Agora... Alimentei também. Tem que se alimentar bem pra ter força pra subir, né? É verdade. E tô vendo ali, tipo, uma bananeira. Será? Cadê? Aqui, ó. Atrás dessa montanha. Ah, é verdade. Então, será que tem mais bananas? Eu acho que sim. E é outro ambiente depois do deserto. Ou não? Um velhote? Mas essas bananeiras são enormes. E tem um bicho ali. O que é? Ah, não. Uma borboleta. Tem setos, Novote. Bora, velhote. Vamos descer lá. Bora. Parece que é uma borboleta, uma libelo e uma caverna. Olha o que eu achei. Isso aqui. Pernil. Mais pernil. Comida. Então, vai pegando tudo, Novote, pra te ficar forte e ter força nas asas pra voar. Cadê? Será que a gente consegue pegar uma borboleta só voando, né? Eu tinha visto a borboleta por aqui. Ela sumiu depois que viu a gente. Poxa. Eu vi ela lá no alto. Cadê? Olha o que eu peguei. Grama aqui pra poder fazer ninho. Ó, dá pra pegar também graveto. Uma caverna secreta. Tá vendo? Tem uma coisa brilhando ali dentro. Uma árvore de vagalumes. Olha, velhote. Olha. Vamos caçar vagalumes. Aqui. Que bonita. Deixa eu ver. Ah, não dá pra pegar. Poxa. Será que essa árvore é mágica? Eu acho. Novote, então vamos. Porque a gente tem que tentar voar e depois a gente pode ir pra qualquer lugar bem rápido. Olha a borboleta. Acabei de ver. Onde? Ali, ó. Também tem um... Acho que é minhoca. Aqui. Achei, Novote. Cadê? Eu tô seguindo. E a borboleta voltou pra lá, só porque a gente saiu. Poxa, borboleta. Achei. Olha, alimento. Alimento. Aê! Vamos. Agora é a hora, Novote. A gente vai ter que ter coragem e pular lá de cima pra usar as asas, viu? Tá, vamos subir nessa montanha. Vem aqui, ó. Me segue. Tá. Quem vai primeiro? Tu ou eu? Pode ser tu. Aqui, ó. Tu acha que desse... Do alto aqui dessa... Dessa duna? Eu acho que sim. Bora. Lá vai. Olha. A visão aqui daquela água é bonita. Eu vou tentar. Aí depois é só bater as asas, né? Tá. Lá vai. 3, 2, 1 e... Voa, calopsita! Ah, não. Não deu certo. Não deu certo. Agora vê tu. Eu acho que tu vai conseguir, porque tu comeu mais alimento do que eu. Vamos lá. Eu vou conseguir. 1, 2, 3 e... Peguei um impulso e... Aê! Nossa. Tu voou. Nossa, eu vi tu voando. Tu bateu as asas. Eu voei durante um tempo, só que aí eu caí depois. Tu, peraí. Calma que eu vou tentar de novo. Deixa eu subir aqui. Aqui não consegue por aí. Não dá. Em cima dessa pedra. Eu vou tentar. E... Tem que ser mais baixo. Vai lá. Vai! Quase! Eu consegui no voo, tipo, pouco. Eu vi. Olha, velhote. Nossa! O no voo já tá dando voo rasante. Só que eu não consegui voar muito alto. Então, o nosso primeiro objetivo é tentar chegar até o outro lado do lago sem cair. Vai. Tá bom. Nossa, tô conseguindo. Conseguiu? Quase! Nossa! Eu caí na água, socorro! Eu acho que agora eu consigo. Bora, Vi. Lá foi! Tô descendo. Mas eu vou chegar. Quase! Boa! Aê! Consegui! Nossa, no voo. Tô chegando. Cheguei! Deu certo! Deu certo, galera. Então, já temos poder das asas e agora temos que sair daqui porque a gente tá preso. Então, vamos voar agora? Vamos, no voo. 3, 2, 1 e voa! Aê! Uhul! Ó a borboleta! Peguei! Nossa, tu pegou a borboleta no ar, no voo. Que bonito! Uhul! Quero também. Como é que faz? Deixa eu pegar essa libélula. Tem que ter uma boa mira. Cadê? Pega! Pega a libélula. É muito rápida, né? É muito rápida. Foi sorte a tua habilidade? Acho que foi sorte. Ai, eu tô caindo! Caí. Poxa! Eu pousei aqui, ó. Deixa eu tentar de novo. Voa! Uhul! Vou sair daqui logo. Vou tentar ir aqui, ó. No topo dessa árvore pra eu observar onde é que a gente tá direito. Ai! Tô aqui! Eita! Caí aqui! Socorro! Socorro! Para! Pronto! Consegui! É tu, velho! Eu já tô aqui no topo da árvore. Eu tô aqui numa árvore seca, e tu? Tô aqui na bananeira. Ah, tô aqui, ó. Tá me vendo? Tô pulando. Ah, deixa eu ver... Na tua frente. Aqui, ó. Oi, Novote! Quer dizer, atrás de ti. Ah, tô te vendo. Tô caindo, né? Caí! Pronto. Olha. Deixa eu ir pra aí. Ah, vamos. Bora sair daqui, que esse deserto já tá muito quente, Novote. Bora ver se a gente consegue voltar pra onde tudo começou e a gente reencontra aquelas araras. Eita, eu esqueci o caminho de volta, hein? Eu acho que é ali. Nossa! Ah, ali onde tem aquela vila, né? A gente só andou isso, parecia tanto, agora que a gente voa tão rápido. E eu pensei, que pássaro é aquele? É tu? Pensei que era outra pessoa. Vamos, Novote. Voltando. Pra cá. É velocidade. Tô conseguindo. Tô chegando. Aê! Nossa, a vila é maior do que eu pensava, quando a gente passa voando por cima. E a vista é muito bonita, galera. Eita, ali tem um gavião. Velhote, coelho. Será que eu consigo pegar? Peguei! Como que tu pegou o coelho? Olha, eu consigo voar com o coelho. Eu tô com muita força nas asas. Não vai tu pegar um coelho como assim? Pronto, você está livre. Pegou o coelho. Do nada. Deixa eu voltar. Uh! Cadê? Depois de crescermos, viemos aqui encontrar as araras. Cadê? Nossa, o que é isso? Tem um pássaro gigante aqui. Que é isso? Nossa! Cadê as araras? Foram embora? Eu acho que elas foram embora, Novote. E agora? Nada é possível. Poxa! Ali! Olha a arara! Não, não. Bararadão. Eu pensei que era. Mas parece. Tem aqui até gaivota e tudo mais. Olha o filhote de tucano. Oi! Oi! Tudo bem com vocês? Então vamos aqui ficar no ninho de volta pra cuidar dos pássaros filhotes que vão nascer, né? Porque a gente teve uma aventura muito maluca, mas conseguimos retornar. E tu gostou, Novote, desse ciclo de vida? Gostei muito! Muito legal! Eu espero que vocês também tenham gostado. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tchau, Novote! Tchau!